Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? A gente mandou o Bruno hoje tosar e tomar um banho, que ele estava precisando muito. Ele acabou de chegar. Já já eu mostro para vocês como que o Bruno ficou. Enquanto isso, pessoal, já vai deixando um like, se inscreve aí no nosso canal e compartilha os nossos vídeos. Comenta aqui para a gente se vocês gostam dos nossos vídeos, o que vocês querem que a gente grave para vocês, né? Para a gente estar sabendo o que vocês gostam, tá bom? O Moizinho está regulando a câmera aqui do portão, que entrou uma pombinha dentro da grade e ela abaixou a câmera, então a gente não consegue ver nada lá. Olha lá aí. E eu estou vendo aqui a minha câmera. Pedrinho, conta para a galerinha que o Bu tomou banho. É. Ele ficou fofinho, muito lindo. Como que foi lá na escolinha? Como que está a câmera? Deixa a mamãe ver. Eu quero entrar lá dentro. Peraí, filho, deixa o papai terminar de arrumar a câmera. A gente mandou o Bruno tomar banho hoje, pessoal. Ele foi tomar banho e foi tosar. Oi, filho. A mãe portou para mim pegar minha banho. Peraí que o papai está regulando ali. O Bruno foi tomar banho e foi tosar. Eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Oi, estou toda descabelada. Vamos ver se você consegue. Ixi. Vamos ver o Bu. Vamos ver o Bu. Babou? O que é isso aí, Bu? Babou. Nossa, que bonitinho. Você foi tomar banho? Você foi? Ai, sim, você me derruba, doido. O Bu foi tomar banho. Que bonitinho que ele ficou. O Bu está diferente. O Bruno ficou diferente, porque toda vez a gente tosa ele inteirinho. E dessa vez, a moça deixou as orelhas, o rabo e um pouquinho aqui na barba. Achei que ficou muito bonitinho. Vem cá, Bu. Fala oi para a galerinha. Oi, galerinha. Olha aqui o Bu, galerinha. Ah, o Cleto está babando. Cleto. Perrou tudo na minha cara, o babadeiro. Ninguém merece. Vem cá, Bu. Vem falar oi para a galera. Você foi tomar banho, Bu? Ixi, que coceira, hein? Que coceira, hein? Deixa eu ver, Bu. Esse rabão bonito aí. Ô, Bu. Ah, que bonitinho. Nosso Bu foi tomar banho. A moça falou para a gente que o Bruno estava com bastante carrapato. Ele teve... Ele escapou esse tempo atrás. Gente, como eu estou descabelada. Eu não me conformo com isso aí. E, galerinha, galerinha. O papai falou que o Bu fugiu? Não fugiu. O papai quis enganar o Pedrinho. Falou para o Pedrinho, na hora que ele chegou da escola, que o Bruno tinha fugido. Mas não tinha, gente. Tinha mandado ele para o pet shop para tomar banho, né? Pet shop? É, pet shop. Então, o que acontece? O Bruno teve uma vez que ele escapou. E foi lá para o meio do mato. Porque aqui no nosso bairro tem muito mato. E ele voltou cheio de carrapato. A gente passou remédio. Eu vivo tirando também. E hoje ele foi tomar banho, né? Porque eu tive que esperar um prazo para poder fazer efeito remédio para matar os carrapatos. E aí hoje ele foi tomar banho. A moça falou que ele ainda estava com bastante carrapato. Tinha bastante carrapato morto, mas ainda tinha carrapato vivo nele, né? E aí... Mas agora com a tosa acaba, né? Graças a Deus. Agora acaba de uma vez. Que agora não tem pelo mais para juntar bicho. E agora ele está fresquinho. Mostra para vocês. Ai, mas ficou muito bonitinho. Vem cá para a mamãe ver você. Ai, que lindo! Sabe o que o papai falou? Você gostou de tomar banho, Bu? Sim, gostei muito! O Bruno nunca tinha sido tosado assim. A gente sempre tosa tudo, a orelha, tudo. Sabe o que o papai falou? Tá de gravatinha. O que o papai falou, Pedrinho? Cadu, você quer ir tomar banho também? Ah, o Cadu? O Cadu é um sem-vergonha. O Cadu, a gente está tomando banho, se ele estiver solto, ele posa no box do banheiro e ele fica passando assim na água do chuveiro para tomar banho, né, Pedrinho? E aí ele fica todo limpinho também, todo cheirosinho. A nossa piscina, o Kleber limpou, ó, tá? Limpinha, tinindo. Precisa parar de chover, né? Senão ela vai sujar tudo de novo. Bom, agora a gente vai se preparar, porque hoje tem vôlei. Então a gente vai jogar vôlei hoje. A gente não pode levar... O Kleber até que, enfim, deu uma recuperada no braço para a gente poder jogar, né, Pedrinho? E aí a gente não pode levar cachorrinho. Ah, não pode. Lá é quadra, não é lugar de cachorro. Né, pô? Opa, que criou! Ah lá, o Bu fica todo alegre quando ele toma banho. E o Pedrinho não perde tempo, agora está na piscina. O que você quer, bonitão? Eu vou soltar, galerinho. Ah. Vocês vão pensar que eu vou afogar. Ah. Nossa Senhora. Mas você já está craque na piscina, né? A piscina está cheia, hein? Choveu essa noite? Olha o tanto que encheu. Hã? Pega a banha de pneu. Seu pai não vence, né? Seu pai limpa a piscina, chove. Ele limpa a piscina, chove. Aí suja tudo de novo. Você quer a banha de pneu? É. Ela está mais cheia. Ai, vamos ver se eu consigo pegar ela. Galera, minha mãe é doida. Ai. Nossa, está muito cheia essa piscina, Pedrinho. O que a galerinha tem que deixar no nosso canal? Vou afundar. Hein, Pedrinho? Ih. Pessoal, já que o Pedrinho não fala, eu falo. Deixem um like, se inscrevam no nosso canal para a gente saber que vocês gostam do nosso canal. Espera agora que eu estou falando. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e ajudem a gente a chegar em mil inscritos, pessoal. A gente já está em quase 400. Com a força de vocês, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Ajuda a gente a chegar nos mil, pessoal. É só isso que eu peço para vocês, tá bom? Ô, galerinha. Oi. Aí, o que quer que você fazer? Não pode, hein? Vai afundar aí. Está se achando um nadador. Vai nem falar nada para você, viu, moleque? Mãezinho, conta para a galera. Hoje você vai conseguir jogar vôlei? Hã? Vai ou não vai? Não parece bobo. Na frente da câmera ele não fala, gente. Vai ficar mudo. Eu tenho que tentar bater nele. Fazer assim, ó. No meio da orelha dele. Vai conseguir jogar vôlei hoje? Sarou se passa. Paihaço. Hoje ele vai jogar vôlei, galera. Uai, cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho, ué? Tem uma boia andando sozinha aqui na água. Cadê o Pedro Miguel, será? Cadê o Pedrinho, será, gente? Ele escondeu? Será que ele saiu da piscina? Oi! Bonitão. Oi. Oi. Está gostosa essa água aí? Sim. É? Então vamos tomar um banho? Vamos. A gente vai para o vôlei. Vamos? Você vai brincar com seus amiguinhos lá da quadra. Na sinuca. O Pedrinho adora quando a gente vai lá na quadra da Avenida do Café, porque lá tem mesa de sinuca. É sinuca, né? É. É sinuca. Não, bilhar. Bilhar. Ai, bilhar e sinuca, para mim, é a mesma coisa. Ô, galerinha, eu pareço uma princesa, não pareço? Ai. E aí ele fica brincando lá com os amiguinhos dele. Sempre tem criança lá, porque a quadra está sempre cheia, né? Vai bastante homem jogar futebol. O pessoal vai para jogar vôlei também. E o pessoal leva os filhos. Então os filhos ficam lá se divertindo. E o Pedrinho fica lá na mesa de bilhar sinuca, sei lá o que que é. Brincando com os outros crianças. Ah, menino, lá que não deixa eu jogar na sinuca. Não deixa? Ah. Ah, meu Deus, tadinho dele. Ah, carinha dele. Galerinha, nós acabamos de chegar do vôlei. São quase meia-noite. Quase meia-noite já. O vôlei acaba às 11, né? É longe de casa até a gente chegar aqui. Nós vamos tomar um banho agora e vamos caçar o rumo da cama. Pedrinho precisa dormir, que amanhã tem escolinha, né, Pedroca? Fala tchau para a galerinha. Fala. Nano, nano, nano. Pedrinho precisa dormir, galera. Galera, fica com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Até a próxima. Fui! Tchau.